Comissão de Função Pública, o seu membro do Parlamento Nacional, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. Comissão de Função Pública, o assunto portfólio, no formação, Antônio Freitas, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. Comissão de Função Pública, o seu membro do Parlamento Nacional, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. Comissão de Função Pública, o seu membro do Parlamento Nacional, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. Comissão de Função Pública, o seu membro do Parlamento Nacional, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. Comissão de Funções Pública, o seu membro do Parlamento Nacional, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. Comissão de Função Pública, o seu membro do Parlamento Nacional, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. Comissão de Função Pública, o seu membro do Parlamento Nacional, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. Comissão de Funções Pública, o seu membro do Parlamento Nacional, atuatura de evidência no NER, Belehalo, investigação. que é o Hospital Nacional Guido Valdares, o SIDEC apresenta o Ministério. Então, será que a informação se não é deputado SIDEC fiscaliza o terreno de Maquia Tancarica? Por favor, ele encamina para mim. O parâmetro cruza a informação. O funcionário SIDEC tem que classificar o barulho. O funcionário que mata a ONG é funcionário está ativa, mas ainda continua a assinar a lista de presença ainda. E a terça semana, a deputada Virgínia Anabella do SIDEC, com a Comissão de Funções Públicas, a investigação do Ministério do SIDEC, toma conta do programa Fundo Covid-19 e desconfia o funcionário da ONG. O salário continua lá. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, Zeman. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Obrigada.